Quando acontecesse uma situação dessa Tanto que no jogo ele fez Porque numa época atrás você não tinha essa qualidade do gramado Por exemplo, na época do Zico Não, não, era mais difícil Muito mais difícil Não tinha isso Não, o gramado era muito mais ruim Eu peguei também ainda, né? Gramados muito ruins Peguei E você começou a sua carreira lá no Icasa No Ceará, né? No Icasa de Juazeiro do Norte, Ceará Essa é a minha carreira lá, aos 20 anos 20 anos? 20 anos Eu ia fazer, né? Faltava um mês e eu considero 20 anos Perfeito E você teve alguma outra profissão Fora do futebol? Antes do futebol? Além de trabalhar na roça Cavar poço Trabalhar de servente Trabalhar de Cavador de carcimba, né? Enfim De várias e várias Profissões pesadas Aí foi que a gente se tornou Um atleta profissional Pois é Eu vi uma vez uma declaração De um De um atleta do Corinthians Ele disse Das dificuldades O assunto era esse E ele falou assim Cara, dificuldade era quando Eu passava lá Agora eu aqui no Corinthians É Tranquilo Eu tenho tudo Tudo bem Tem a pressão da torcida e tal Mas O clube também te dá todo um Um suporte Um suporte, verdade É claro que você pegou uma época Não Muito Vamos dizer assim De vacas gordas, né? Do Flamengo Igual Tá hoje Hoje o Flamengo tá estruturado Tá muito Muito bem É Com o Ninho Paga na época O dinheiro acabou Né? Não A dificuldade no Flamengo Na época que eu jogava Era mais em questão De salário, né? Salário Mas em termos de estrutura Eles davam as melhores condições Né? Não tinha o dinheiro Pra pagar o salário Em dias Em dias Né? Mas hotel A gente ficava em hotel Cinco estrelas, né? O Nindurubu tinha Não era as condições Que tem hoje Mas tinha cinco campos, né? Quando Patrícia Quando eu saí de lá Patrícia já tinha deixado Os campos muito bem E o hotel já tava na metade Né? Que foi Vanderlei Que exigiu isso dela Eu acho que com a venda De Renato Augusto Começou a construir lá, né? Bandeira foi uma pessoa Importante que entrou E pagou as dívidas Né? E conseguiu estruturar o clube Né? Construiu o resto Que tinha sido iniciado Aí já em 2013, né? Isso Já com Bandeira Mas na minha época A dificuldade que tinha Era só em pagamento Mas em condição Estrutura Isso o Flamengo sempre deu Não vou mentir Que nós nunca ficamos em hotel A não ser cinco estrelas Então assim É pra quem viveu na roça Morava em casa de Itaipa Quando eu Quando eu moro Eu lembro quando eu cheguei no Flamengo Eu via jogadores Reclamando do Flamengo Eu digo Então vai jogar lá nos clubes Onde eu joguei Pra vocês verem o que é ruim E tinha jogador reclamando Tinha Reclamava do Flamengo Aí eu olhava, né? Na gavelar Um tapete Almoço Janta Merenda Hotel cinco estrelas E jogador se reclamando Aí eu joguei em clube Que não tinha almoço Não tinha nada Você tinha que treinar Ir a pé Enfim Tinha dia que não dava pra treinar Você pra fazer treinamento Você tinha que subir Nove quilômetros Correndo em asfalto Então assim Aí eu ficava sem entender Qual era a estrutura Que o Flamengo não tinha Beleza Não pagar o salário em dias É uma coisa grave É, mas Pro que tinha Pra essas condições Que o clube tinha no momento Eu acho que Que futebol é assim Se você ganhar dentro de campo O retorno vem Aí o clube vai lhe pagar Agora se o clube Não tá lhe pagando Aí você não quer jogar A situação piora Então na nossa época Quando eu cheguei Eu procurei pelo menos isso Colocar isso na cabeça dos atletas Cara, se tá difícil Nós ganhando Imagina se nós não ganhar Então vamos ganhar Quanto mais nós ganhar Mais condições Eles vão ter de pagar a gente Então no Fortaleza Quando eu trabalhei Também era assim O presidente falava logo Se vocês ganharem É mais fácil de sair dinheiro Então quando eu cheguei no Flamengo Eu já comecei a passar isso Pra alguns atletas Que o pessoal quer saber de receber Mas não se preocupa Com o resultado E uma coisa anda junto com a outra Sem dúvida E quem te trouxe Do Fortaleza pro Flamengo Quem me trouxe do Fortaleza pro Flamengo Rapaz, é uma história É uma história assim Engraçada Que eu tava acertado com o Palmeiras Né, cara Eu tava acertado com o Palmeiras Naquele ano eu fiz um ano muito bom E tem alguns clubes interessados em mim Então o presidente do Fortaleza Ribamar Bezerra Já tinha Acertado pra mim Pro Palmeiras E tava tudo muito bem encaminhado Pra mim pro Palmeiras Salário burro Tudo ok O Palmeiras ia jogar Libertadores Quando recebi uma ligação A noite De Isaías Tinoco Marcos Braz E Valdir Espinosa Que era meu treinador No Fortaleza E foi pro Flamengo Então Quando eu recebi a ligação E por ser torcedor do Flamengo Né Não pensei duas vezes Trabalhei com Valdir Espinosa Sou torcedor do Flamengo Recebi uma Recebi uma proposta Mesmo que o Flamengo Naquela época Não tava pagando a ninguém Porque a gente recebe informações De outros jogadores Que lá estavam Tinha alguns cearenses Que jogavam lá E me passaram isso Mas eu não ia deixar De jogar no Flamengo Por conta disso Eu sabia que O futebol Já tinha passado Pela mesma situação No Fortaleza Você ganhando Você recebe Eu era torcedor do Flamengo Então eu tinha esse sonho De vestir a camisa do Flamengo E você não quis saber Nem de salário Não, não Não pensei não Nisso não Tava pensando em Não, sério mesmo Só entra a gente aqui Não tem ninguém ouvindo Você não deu Nem uma olhadinha Pra Não, cara Se eu tivesse dado O Palmeiras ia jogar Libertadores Um clube muito bem estruturado Pagava em dias Eu tava indo Pro lugar de Gamarra E fui pro Flamengo Que tinha brigado Pra não cair Em 2005 Quase foi rebaixado E não ia disputar nada Então assim Só o campeonato brasileiro Então eu abri mão De ir pro Palmeiras Que ia jogar Libertadores Não atrasava salário Enfim Um monte de coisa E eu já sabia Tudo que acontecia No Flamengo Então assim Por ser flamenguista Não pensei nem duas vezes Fui pra Sabia que o Flamengo Também não tinha elenco Pra brigar por nada Nós ganhamos a Copa do Brasil Em 2006 Mas foi uma coisa assim Que nós tivemos que jogar Muito na raça Porque nosso elenco Era muito limitado Na época Mas eu não iria Deixar de vestir A camisa do Flamengo Por conta de dinheiro Até porque eu nasci pobre Então o pouco Que eu ganhasse ali Pra mim Já era lucro Você acha que falta Um pouco disso Hoje em dia Esse Do atleta ter Uma paixão pelo clube E Vamos dizer Ser menos exigente Em algumas situações Sim Eu vou citar um aqui Rafinha Se eu sou Rafinha Eu não teria saído do Flamengo Se eu sou Rafinha Entendeu Perfeito Então assim São situações Que o dinheiro não compra Rafinha precisa mais dinheiro Pois é Não é E se ele está no Flamengo Como ele é um grande jogador O Flamengo está com dificuldade Ali na lateral direita A sorte que Rodinei No final agora Encaixou Mas o Flamengo Sempre teve um pouco De dificuldade ali E ele já era um jogador Adaptado à posição Um jogador Já querido da torcida Que tem uma história bonita No Brasil e no mundo Não tinha necessidade De ele estar indo jogar Mais em um ou outro clube Pensando em dinheiro Se eu sou Rafinha Eu teria ficado no Flamengo Porque é um jogador De alto nível Qualidade Está no maior time do país Uma torcida gigante Então o que ele Queria para a carreira dele Ele ia ter no Flamengo Com certeza Então não ia ser 100, 200 mil a mais Que ia fazer ele ficar Nem mais rico Nem mais pobre E depois de tantos anos Que ele passou na Europa É então É um jogador Com a vida estabilizada Então isso aí Eu acho que Se eu Se eu no lugar dele Eu estava no Flamengo Até hoje Então é uma opinião Que eu estou dando Mas também respeito A opinião do jogador Isso Exatamente Não sei se ele é Flamenguista ou não Mas eu estou tirando Eu se fosse eu No lugar dele Acabou ele Está no São Paulo Não foi nem para Libertadores E os jogadores do Flamengo Gostam dele Estão pedindo ele Para retornar É um jogador de alto nível É um jogador de grupo Alto rendimento Entendeu? Eu acho que a história dele Ficaria muito mais bonita Se ele não tivesse saído Isso Ia fazer uma Ganha agora Uma outra Libertadores Mas outro Os jogadores estão fazendo Lobby aí Para o retorno do Rafinha Para o Flamengo Cara até eu trazia Para falar a verdade Eu também trazia O Flamengo Precisa de um jogador experiente Tem Rodinei ali Que é um jogador Que ataca muito Mas está em dificuldade Para renovar o contrato É com o Rodinei Eu traria Rafinha Até para ver É um jogador Que já é acostumado No clube Apesar dele ter dado Essa saída Eu acho que torcedor E nem diretor Tem que estar guardando Mágua não Eu acho que você Tem que pensar no clube Se o jogador Quer vir agora E tem condições Ainda de jogar Para mim ele tem Porque é um jogador Que se cuida muito Entende Conhece da posição Eu traria também Ia somar bastante Principalmente Que o Flamengo Vai disputar novamente Todos os campeonatos Eu vi ele atuando As vezes